Música Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do crime, manhã de quinta-feira, vamos às informações de hoje Hoje quem foi transferido foi esse rapaz que você já está vendo aí, olha apenas ele estava no corró da delegacia de polícia civil O Celso Santos dos Anjos Filho, esse rapaz aí gente estava comandado de prisão por roubo, deixou de assinar, de comparecer no fórum Respondendo em liberdade, mas teria que estar ali no fórum para assinar toda aquela papelada, todo mês estaria que se fazer presente Deixou de cumprir, acabou se ferrando e voltando aí para o complexo penitenciário Esse daí é o Celso Santos dos Anjos Filho, o roubo, assalto, exatamente Agora pela parte da manhã, olha, ele já está indo aí para o complexo penitenciário Bom gente, a polícia está à procura de prender esses dois elementos, já são velhos conhecidos da polícia Olha só, você vai acompanhar aí as imagens agora, os dois elementos é o Chuck e o Ganso Eles cobriram a cara aí, mas as pessoas estão fazendo a denúncia, já sabem que foi esses dois elementos que pularam este muro Localizado aí, uma casa localizada no bairro Uruará, viu? Nessa residência, olha só a artimanha desses rapazes, viu? O muro é alto, mas mesmo assim eles sobem, eles pulam o muro para dentro desta residência onde mora uma senhora de 86 anos de idade Da residência dela levaram um cacho de banana, mas no vizinho ao lado eles levaram uma bomba, viu? Fizeram ali uma espécie de arrastão, viu? Na casa, na casa do lado, exatamente Esses dois elementos aí, velhos conhecidos da polícia, já são quanto mais nessa prática de furtos, tá? Que é o Ganso e o Chuck Se você aí, olha, tem também alguma denúncia para fazer sobre esses elementos, compareça na delegacia de polícia civil Para engrossar o caldo, para que eles realmente se mantenham presos São dois elementos nocivos da sociedade que adoram entrar nas residências Você vê aí, olha, com muita facilidade eles pulam o muro, né? E isso poderia ter acontecido algo pior, né? A senhora sozinha ali de 86 anos de idade e a família nos cedeu aí esses vídeos, viu gente? Nos passou esse vídeo para que a imprensa possa divulgar a artimanha aí desses dois vagabundos Que entram nas residências, olha, com volta das 5 horas da manhã, como você acompanha aí nas imagens Bom, como nós já sabemos, ontem quem morreu em uma intervenção policial foi o José Fagner Mais conhecido pela alcunha de fininho ou índio, assim ele era conhecido Fora da justiça de Belém, ontem em uma operação da polícia civil Foram atrás deste elemento para fazer a recaptura e mandaram ele de volta para Belém Porém foram recebidos já a tiros aí, viu? A polícia acabou tendo essa troca de tiros e ele acabou morrendo nessa intervenção Essas são as imagens da residência, nós fizemos essa matéria ontem, viu? Agora começaram aí a aparecer as vítimas aqui na delegacia de polícia civil Por quê? Porque esse cara, gente, ele era acostumado a praticar diversos assaltos em nossa cidade Então dentro da residência, onde ele acabou vindo a óbito, tinha alguns materiais ali Que ele tinha levado, né, de furtos e roubos, esse rapaz, esse elemento aí que morreu Aqui na delegacia compareceu uma das pessoas que foram vítimas desse rapaz aí Olha, inclusive tem até uma foto aí dele circulando já com essas armas de fogo O rapaz era bastante perigoso e adorava fazer assalto, entrar em lojas, em açougue E dessa vez aí ele tinha entrado em uma distribuidora A vítima está aqui, não quis gravar a entrevista Mas veio verificar se de repente seus produtos não foram apreendidos, né? Ontem na residência Levaram dele, olha, você vai acompanhar aí nas imagens do dia do assalto Que foi no dia 30 do 7 que aconteceu ali no centro comercial da cidade Quatro elementos estavam com arma de fogo em um veículo, viu gente? E entraram nesse estabelecimento localizado ali no centro comercial da cidade Três ficaram no veículo e um entrou para realizar o assalto Você acompanha aí nas imagens que na verdade um entrou Esse outro aí que anda com a perna aí, olha, até catingando, viu gente? Com roupa até da prefeitura Isso aí foi o que ligou bastante o alerta Então você já fique de olho, fique ligado Esses aí ainda não foram presos Mas como disse aí o superintendente regional, Jamil Kacebe Eles já estão sendo monitorados, viu? É questão de tempo serem presos Eles que praticaram o assalto ali nesse estabelecimento Levando de lá, olha, você está acompanhando aí nas imagens Eles levaram nesse dia do assalto Doze mil reais, viu? Quarenta e duas gramas de ouro E uma caixa bom box Dois aparelhos celulares E dois relógios Exatamente Tudo isso foi levado no dia 30 Dessa distribuidora que você está vendo aí Na distribuidora localizada no centro comercial da cidade Bom, gente, nós vamos falar desse fato aí Que aconteceu na terça-feira, tá? Na última terça-feira, por volta das 19h30 Onde a polícia militar do 35º Batalhão Foi acionada no bairro Vitória Regia Seria um crime de estupro contra uma criança de um ano Isso mesmo, olha, ele foi conduzido aqui para a seccional de polícia civil É esse idoso aí da foto Que a gente vai até embaçar Porque ainda está sendo investigado, tá, gente? É suspeito ainda Ele é um suspeito aí De 76 anos de idade O fato é o seguinte Segundo a avó da criança Diz que ao chegar na residência Que é onde a filha dela trabalha pra esse senhor E leva a criança pro trabalho Ela chegou lá e pegou a criança do colo do idoso Sendo que ela disse que sentiu cheiro de esperma Essa foi a história que ela contou aí pra polícia militar, viu? Que foi acionada por volta das 19h30 Esteve no local e trouxe pra cá pra delegacia A mãe da criança de um ano O idoso de 76 anos, viu? E ela veio junto e foi feito esse boletim de ocorrência Foi feito aí o boletim e foi feito também o exame Que só sai daqui 30 dias O caso está aqui na seccional de polícia civil Foi aberto aí um inquérito por portaria Ele não está preso Vamos esperar aí sair o resultado O caso não está com a DEACA, viu? O caso está aqui na seccional de polícia civil Porque não há provas de nada Foram apenas argumentos, entendeu? Foi isso que aconteceu Esse aí é o idoso, viu? Que a gente não vai falar o nome dele Mas você vai acompanhar aí nessa foto A mãe da criança de um ano, gente Segundo informações, ela tem problemas mentais, viu, gente? Ela tem problemas mentais E esse aí é o idoso da foto que você está vendo Quem procurou aqui a delegacia de polícia civil Nesta manhã, gente, foi a Elisângela Ramos Segundo o que ela relatou aí na equipe de reportagem Ela foi agredida por um elemento chamado Mafalda O nome dele de batismo é Andrei Ele que entrou no estabelecimento dela ontem Por volta das 8 horas, viu? E além de levar 12 pacotes de biscoito Ele ainda deu nela um soco no meio da cara Isso mesmo Olha, você vê aí nas imagens Ela está até com o olho roxo, né? Está aí, olha Veio pedir justiça Veio fazer o boletim de ocorrência aqui na delegacia de polícia civil E pede providências sobre o caso Essas imagens que a gente vai jogar aí é dele Quem nos forneceu foi ela A Elisângela Ramos Esse fato aconteceu no bairro Uruará No Porto dos Milagres Esse elemento aí, como ela disse, né? Você vai acompanhar já já na entrevista Ele estava embriagado, viu? Muito embriagado quando chegou lá E levou ali dois pacotes de biscoito E ainda deu uma bolacha no meio da cara dela Exatamente Esse aí é o Mafalda, viu? Foi denunciado agora aqui na seccional de polícia civil E vamos esperar aí a prisão deste elemento Um cidadão conhecido como o Mafalda O nome dele é Alex Entrou dentro do meu estabelecimento Ele me roubou Me chamou de filha da puta Filho de uma égua E me deu um soco no meu rosto Aonde foi? Aonde ia ser o estabelecimento? É lá no bairro do Uruará É no meu mercantil Ele entrou lá e me roubou E disse que Mandou recado Que ontem a polícia não pegou ele Que não vai dar em nada hoje Por que ele fez isso com a senhora? Ele estava a porre Ele estava a porre Ele estava a porre Ele entrou para roubar Ele já é acostumado a frequentar lá O seu estabelecimento? Não, não é acostumado não Ele nunca entrou lá A primeira vez que ele entrou ontem lá E estava a porre Não sei se estava drogado Eu não sei Sei que porre ele estava Ele me roubou Me deu um soco no rosto Ele me chamou de filha da puta Filho do maior E de pau no corpo O que ele levou da senhora? Ele levou dois pacotes de biscoito E estava armado Com uma faca também Na cintura dele O boletim eu conheço foi registrado? Já foi registrado A senhora estava sozinha no momento? Estava sozinha no momento Que horas era mais ou menos? Oito horas da manhã De ontem? Foi ontem Essas marcas no seu rosto? Foi ele que deu Marca da agressão dele Ele mora lá no bairro mesmo? Moro lá no bairro Na rua Nossa Senhora da Conceição O número da casa dele é 164 Ele é usuário de entorpecente? Eu não sei Sei que ele Cachaça ele bebe bem O delegado já falou Se ele tem passagem pela polícia? Ele tem Porque tem a foto dele Tu me respeita Tu me respeita Tu me respeita Filho do maior Mas se ama Não faz pior Bom gente Essas são as informações Nesta manhã de quinta-feira Nós fomos por aqui Eu espero que você curta Comente e compartilhe Siga a nossa página No Facebook Jornal O Impacto Muito obrigada E até a próxima